Seguinte, tamo aqui de volta depois de muitos tempos, muitos anos, mentira, só passou o fim de semana né E o Guilzão da Massa, dessa vez pra trazer um decão, finalmente montei, não tá do jeito que eu queria Mas bora que bora, vamo que vamo Tamo aqui com a Mai, já sabem já o que que é? Claro né, porque vocês já tão vendo pelo título aí, não precisa ficar fazendo mistério Mas enfim, as cartas que eu vou mostrar, lembrando Vai aqui no estúdio de card, catálogo de card Aí você abre aqui o filter, busca por nome, aí bota aqui Escreve um nome que esteja lá na carta que você quer Vai aparecer aqui ó, núcleo de cristal, como obter E vai tá aqui ó, pacote tal, ou então evento tal, personagem tal Só vim aqui com o padre, bota o nomezinho, eu sempre mostro o nome de todos os cards Bora que bora que eu tô com a Mai, porque ela tem mais cara de que usa essas crianças aqui rapaz Na crista, na crista, na crista, na crista da balada Bom, então é isso, nosso decão de besta de cristal finalmente tá pronto Não tá do jeito que eu queria, porque o miserável, olha a quantidade aqui Um, miserável não libera esse mamute pra mim aqui de jeito nenhum, velho E tem muitas outras cartas também, se eu ver, aparece aqui no relacionado Eu tô com três desse tal desse farol aqui, tem aquela outra trap também que ele dá né Que não tá escrito nada de cristal, mas acho que eu tô com duas ou três também Enfim, mas nesse deck aqui, mamute, se não tivesse eu ia colocar cara Mas mais um mamute aqui no lugar de, é, uma gatinha dessa aqui Tirar uma gatinha, meter um mamute ali, show Besta de cristal, o efeito principal é quando elas vão pro saco Você, em vez de ser destruída e mandar pro cemitério Você manda ela pra zona de magia e armadilha ali, viradinha pra cima Como se fosse uma magia contínua Então, o que a gente pode fazer com isso aqui no Daolinks? Nada! Mentira, dá pra pegar aqui ó, tempestade Tempestade destrói um card na sua zona de magia e armadilha Pra destruir um card na zona de magia e armadilha do oponente Quanto mais card você tiver, mais card você destrói Tá ligado? Todo mundo conhece E daí eles indo pra lá, eu sempre tenho alguma coisinha pra destruir E, se eu destruir as defesas, né, ou a malandragem lá do oponente Eu vou poder ir boladão desde que eu seja mais poderoso ou destruo Então, pra eu ser mais poderoso que eles Esse carinha aqui, 1600, quando ele ataca vai pra 2000, ganha 400 Então, show de bola, né? O mamutão, ele é 1700 parrudinho E quando alguém vai atacar um outro monstro Você pode puxar o ataque pra esse mamute aqui E aí dá pra fazer uns gueri-gueri com ele ali também O gato ametista, a parada é que ele pode atacar diretamente Só que se ele fizer isso, o dano que você vai causar É metade do ataque desse malandro aqui, desse filho, não E aí, meu irmão, sempre tá lá Da ideia de tudo como é que fica poderoso? Tá lá, ó Rebelião da Besta Se tem um deck de Besta, Besta, Besta Guerreira e tal Tem que ter esse card aqui, mano Que uma vez por tudo, você remove um monstro tipo Besta, Besta Guerreira Em seu controle Pra selecionar um outro monstro tipo Besta, Besta, Guerreira Que faz pra cima em seu controle E o monstro selecionado ganha um ataque original do monstro removido através desse efeito Tá ligado? Tira o monstro do campo Pega o ataque desse que você removeu E bota um outro monstro ali no seu campo ali Show de bola, ele é armadilha contínua Dá pra você usar todo turno lá Bola dex Aí vai ficar poderosaço Dá pra meter a etapa de dano ali Show de bola A gente meteu umas defesinhas aqui, né Que é o comporta buraco Pareio de espelhada E pareio da disrupção Na dúvida, botou uma de cada, né, mano Disrupção porque tem uns mecanismos antigos lá Tão passeando bonito lá na cacezinha Então tem que tomar cuidado com eles E mais o que? Outra defesinha aqui Que é uma audição de anubis Sempre muito buena O caribuzinho também Ele é uma defesa muito marota Ele, tô doido pra pegar também o Renan Curible Show de boleta? Bom, isso aí, partiu Gostei todos os cards Não sabe onde arrumar uma? Vai ali no estúdio Bota o nomezinho e já era, mano Sem preguiça Vamos, vamos Um, dois, um, dois Eu tava usando na cacez cup, ó Eu comecei aqui Eu venci umas quatro, né Venci quatro Venci quatro, ó E na quinta que eu dei uma perdida Era deck de De Gladiator Beast Porque aí também Gladiator Beast contra esse deck Nossa aqui Não tem muito o que fazer, não, né Não tem muito o que fazer Porque esse deck aí não é feito pra isso Mas todos os outros Acho que tá tudo aqui Meio contra Jayden Ah, acho que esse Jayden é um malandrão Malandrão usando card Que só pode ter um Queria ter mais algum Outro desse card ali Dá pra fazer um deck maroto Vocês vão ver de que Que eu tô falando Xingling, né Xingling que faz essas coisas aí Coisinha de burguês A galera falou que eu fazia live Live aí eles fazem a As doações lá E eu compro esse Esse spec Que só dá pra pegar com o dinheiro Bom Jaydenzão Minha mão veio essa Eu tô testando equilíbrio Pra ver Mas aparentemente Tá uma bosta Galera Acho que eu vou te reiniciar A mentista já chegou Como? Boladão Ah, ele veio lá Ele ia destruir E atacar Então eu falei Ah, quer saber Só destrói mesmo Mas você vai ficar viradinho Pra baixo Porque com essa defesa sua Aí, meu irmão Qualquer um passa Não destruiu Melhor ainda Só que ele tem uma Coisinha virada Pra baixo lá, mano Tem uma coisinha lá Mesmo assim, ó Atacamos E era um herói aparece Quando eu ataco Ele Eu escolho um card Da mão dele aleatório E ele desce Olha ali Olha ali Dois mil Tirei mil e duzentos do outro Passei pra ele Não tem dragão branco Que resista, compadre Pode chamar quem você quiser Dessa mãozinha aí Não vai dar não Aí, ó Tirei O efeito continuou, cara O efeito continuou, cara É, moleque Dá perfurar, ó Quando Eu esqueci de falar Eu tô com esse touro guerreiro Mutante aí Boladão Cheio de efeito Porque um outro monstro Besta, besta guerreiro Quer atacar Se esse card estiver no campo Dá dano perfurante Igual aquele malandrinho Gêmeo Gêmeo não Igual aquele outro malandrinho Lá do deck de maco Que a gente usa também Agora mais um Maio contra Jaden Jaden tá comendo solto ali, rapaz É, moleque doido E tamo lá Esse Jaden já era o Dark Wish 21 Não faço ideia de onde esse era Acho que o último malandro Que eu enfrentei era BR Era BR só Mas esse aqui Não era provavelmente Xing Ling, né, mano Esse não é BR é Xing Ling Só essas duas Etnias aqui que jogam esse jogo Nossa, 24 Tava com um potô Que eu nem tinha visto Mandei um equilíbrio Lá, equilíbrio também está Aqui funcionou no caso, né Mas normalmente Tá bem aleatoruzinho, cara Tá bem estranho Teve viradinho pra baixo Me atacou Destruiu Beleza Tranquilabes Agora, ó Destruí Tuto 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 Agora até sem defesa Era uma Mishizuri E uma Parede espelhada Um bagulho desse Me atacou Destruiu Ah é? Ah é? Então você é desses, né Quer ir no mano a mano, meu irmão? Vamos ver quem vence, então Tomou-se É Aí, meu irmão Aí cadê que segura? Cadê que segura? Daqui Dois milzão É, aí não passei Segurou mesmo Falei cadê que segura E segurou Malandro Aí eu ataquei direto Comecei a perturbar ele com um gatinho Ah é? Não vou poder passar pelo seu monstro? Quem disse? Quem disse? Eu pulo por cima igual um gato Como um gato Aí fez o O macete, né A roubaleira ali do marmitex Aí, ó Mas eu tinha isso, rapaz Eu tinha isso, rapaz Ali eu não Eu ataquei e destruí aquele monstro ali dele Eu não devia ter feito isso não Porque aquele monstro no cemitério Você pode invocar um Herói elementar gigante Sem tributo, mano Ih, rebelião Peguei ataque do meu tigre Botei no gato Ataquei 1400 Toma aí Eu já teria dando dano nele ali Mas, né Ele tava com o negocinho virado pra baixo Aproveitei a etapa Show de bola Esse deckzinho, rapaz Ele é malandro Ele é malandro Ele parte pra cima Destrói a defesa E parte pra cima O bicho nada segura Só um Um Herói elementar Homem argila E esse segura E aí eu botei duas daquela armadilha ali Em vez de três Porque, né, cara Ela é contínua, cara Contínua fica ali pra ser destruída também É muito da hora Bewell Bewell é BR, só Tava de ser a tocaiba Já fiquei com aquele cheiro de Dragon Negro aqui Mas, felizmente Não era Então Podemos ficar aqui mais tranquilo, né Ninguém usa, né, cara Dragon Negro agora com esse nerf bolado aí Ninguém é doido Auge do desempenho Já vi que essa é a minha chaticezinha Pelo menos é alguma coisa pra eu destruir Começou Começou Jogou pro cemitério Tá lá com o parrudom dele Beleza Vai ter virado pra baixo Chamei o gato e já ataquei, meu irmão Falei Ah, é? O que você tem? Vai usar? Não vai? Então, beleza Aí ele se equipou todo Fez um monte de negócio Eu ia deixar ele me destruir Mas ele fez esses erigidum todo Vai me destruir não, vai? Aí ele, ó Destruiu Me destruiu Mas eu tô ali embaixo Chamou um outro Meio parrudo Que ele tava ali Nosso Dragão Caçador Que a gente não consegue pegar ele No Tag Force Mesmo assim, mano O Tigre passa Ele tá com o buff do campo O Tigre passa O Tigre passa Não quer saber Tentou Tomou na cara A defesa, mano A defesa Eu destruí a defesa do oponente Pra manter a minha Agora eu tô com um tourinho ali Nada Nada se impõe Nada se impõe É um tourinho Ah, mano Tourinho e mano Tigrinho ali, mano Rapaz Dupla do barulho Foi isso Três replays ali Pra mostrar a essência do deck E agora vamos mostrar aqui Mesmo a gente vencendo Mesmo a gente perdendo A gente mostra, rapaz A gente mostra Porque O importante é vocês Ter a mentalidade Ver o deck Saber o que ele pode fazer Rapaz Eu quando olho o deck Eu, pô, consigo ver, mano Esse deck aí Perde pra Saberente Esse deck Perde pra Gladiador Esse deck aí Ganha de tal Ganha de tal Mas, mano Você vê aqui Vai ver o ganho Desse cara aqui Exu Exu Só porque ela é fraquinha Você acha que Começa pelo segundo Já vou tomar Essa rafada bonita Tô com 25, hein 25 Adivinha o que vai vir Na mão dela O combo Combo Supremo Combo Supremo Faz o principal Nossa, eu ia começar Da hora Se eu fosse o primeiro Aqui, mano Olha lá Olha lá, hein Olha lá, hein Olha lá, hein Ixu 25 card Não uso efeito Será que é Sei lá, mano Sei lá o que que é Esse cara é 1700 Com perfurar E tem o gatinho Vou dar um perfurar Nesse cara, mano Eu não tô com Não tô com Tempestade na mão Então eu vou descendo Aqui minhas coisas e tal Eu não vou ficar Fazendo questão De ter bichinho Na minha zona, não Vamos ver quem é Palhaço Tomou um perfurar E chamou outro Ah, deck de enrolão Deck de enrolão, né Cara Tinha que ser Tava sentindo isso Deck de enrolão Miserável Agora ferrou-se Bom, vamos ver O que esse cara Quer fazer Com esse deck de doido Se ele não me destruir Não fizer nada Na próxima Vai começar a ficar Pesado pro seu lado Rapaz Ih, gostei, hein Vai ficar pesado Vai ter jeito não Vai ficar pesado Porque tigrinho Não perdoa Tigrinha desses Toma aí um perfuration Eu vou com esse aqui mesmo Eu vou com esse mesmo Que eu não quero saber Quem tá virado pra baixo Vai chamar outro Vai tomar de novo Eu vou perfurar Esse palhaço seu aí Até Até não dar mais Ficou estranho Ficou estranho essa frase Como aí Não sei Não sei Eu retiro o que eu disse Não vou perfurar palhaço nenhum Não Deixa isso aí Pra quem é disso Bom Eu nem vi, mano Eu não reparei Se era Dar tempo de olhar aqui Mas primeiro, né Primeiro a gente tem que ligar Ó, não dá O cara passou a vez Mano Vai apanhar Só não perfurar, mano Deixa eu ver quem era esse Quem era esse Eu não olhei, mano Yantzuta Yantzuta Eu vou Vou fingir que ele é BR-son É Aqui vamos perfurar Todo mundo aqui, mano 1, 2, 3, 3, 2, 1 Vamos que vamos Tigre pra cá P Tome Ah Ué, você tá de mil O que que é isso, cara? Tá bom Do nada Virou um deck de mil Deck de enrolão Virou deck de milzinho também Eita, erro de conexão E se mantém Se mantém aqui A nossa maldição A gente não consegue Fazer assim Um duelo Depois de mostrar o repli Fazer um duelo direto assim Pá, pá Mostrou, acabou Se que tem alguma coisa errada O oponente desiste com 5 segundos É coisa de louco Coisa de louco Bom, era o Yantzuta Não fala disso Faço ideia de onde ele era Não reparei Agora eu vou reparar Tem que saber de onde a pessoa é Porque você Já fica ligado nas malandragens Se for brasileiro, mano Você pode Esconde da sua carteira Se for xingling Já prepare a calculadora Pra, né Dar dentro com os cálculos dele ali Reguimuto do Canadá Canadá Que que o Canadense faz, mano Que que o Canadense faz Além de lançar Cantores juvenis aí Não sei, mano Acho que eu nunca Enfrentei o Canadense Já enfrentei Porque não mostrou ali Que era a nova região Faz o do oponente Tamo dando azar, mano Começar em primeiro Com esse deck é maneiro Olha ali, ó Eu ia ter um ali na zona E depois ia aumentar Tá de moranguinho, né, velho Ah, meu irmão Ah, meu irmão Eita, meu irmão É tu mesmo, hein Eu vou dar um ataque por cima Pra ver qual é desse cara Vou dar um ataquezinho por cima, né Pra perturbar ele Moranguinho Beleza É porque o moranguinho Ele pega meu número de estrelas Dá 100 pontos pra ele Por cada estrelinha Mas moranguinho, né Você tem que botar ele Antes do seu oponente Bota mais uma aqui Não, já demorei demais Então o cara já ia ver Que era malandragem Então a gente só ataca Aí se ele deixar passar Eu vou dar 600 nele ali, né Só pra ir Só na picadinha Picadinha Bom, mas então é daqui de Natura, né, velho Eu posso perder no próximo turno aí Porque Natura é escroto Bom, deixa eu passar Tranquilhebes Tranquilhebes Agora ele deve falar Ih, vitória fácil Esse negócio de cristal aí Bicho horroroso Esse gatinho que pula por cima aqui Pra dar meia agarrada só Tem que dar uma agarrada inteira Ah, é, né Você vai ver o que te espera aqui, compadre Destrói meu gato, vai Desce um bicho malandro aí Pra eu anular ele Ih, não desceu ninguém, velho Não desceu ninguém Agora já me ferro Porque aí se eu usar tempestade Eu vou destruir minha comporta Ah, miserável Mas é isso que eu vou fazer mesmo Tourinho aí, meu irmão Que mané comporta o quê? Depende do que vem aqui na mão Tourinho Caraca, mano Eu vou deixar Esse tourinho aqui Virado pra cima Porque eu vou invocar Mas não vou poder destruí-lo, rapaz Não vou poder destruí-lo Tourinho ou tigrinho? Porque o tigrinho Ele vai querer bater em mim Vamos, vamos Vamos ficar aqui na Moraes Ah lá Vai pra 2k Vai pra 2k, isso Morango é bem chato, mano Mas você tem que chamar ele Antes do monstro do oponente É isso O cara deu uma sorte danada ali, velho Deve estar com 5 morangos Desse no deck A gente deixa e bora ver Porque agora ele tá mais fraco que eu Agora Terás Terás É porque ali vai destruir As defesas dele Mas mesmo assim O monstro dele vai ficar mais forte E na próxima ele vai poder se recuperar Então vamos ficar aqui Na maciota Vamos ver qual é Vai começar com a malandragem da natura Gostei, gostei, hein Gostei da sua perseverança Da sua força de vontade Isso mesmo, isso mesmo Tem essa não, cumpadi Se bem que aqui ele não ia chamar nada Além de Ih, rapaz Gostei, hein Gostei, mano Porque acho que eu fiz besteira ali, né Porque ele Depois que ele usa Invoca aquele lá por tributo Quer dizer que ele não tem nenhuma outra jogada Então podia ter Deixado ele me matar Mas o bom, mano Ele gastou controle Gastou o monstro Agora o bicho vai voltar pra mim Vou destruir tudo Beleza Belezura Tem que destruir, né Tem jeito não, né Vai você pra cá Vai você pra cá Destrói tudo meu E E E Destrói tudo seu Certo? Controle Não faz diferença Você bota ali de ladinho Que eu fico em pé de novo Na mesma hora Por isso que é a primeira coisa, né Destruir as coisinhas lá Foi Oi, moleque Que que é isso aí Que que é isso aí Mostra pra gente Ih, travou Eu, hein Era controle Eu até fico triste controle Não, era Ih, rapaz O negócio de negar Ele não deve estar com nature na mão Então É você pra você Bom, o tigre vai poder falecer ali, né Devia ter chamado só o gato Já que eu não vou dar Um end aqui nele Mas mesmo assim Mesmo assim A gente fica aqui Porque a gente tem coragem Aqui tem coragem Aqui tem coragem Vamos lá Que que você sacou aí Foi um vale exódia Você ganhou um vale exódia Ative esse efeito E invoque um exódia Do seu deck Naturinha Vai jogar um do deck Pro cemitério, né Ele já tem dois Naturinha no cemitério Já? Então ele também vai poder Jogar dois do cemitério Pro deck E comprar um card Rapaz Será que agora Vai virar o jogo, mano Gastei meu tigrinho Ali à toa, hein Tô vendo isso, hein Se ele sacar A hidromangia Que é Qual o nome Em português Orquídea? Sei lá, mano Petúnia A florzinha Se sacar a florzinha ali Ele vai descer E ferrou Acho que sacou não Senão eu já tinha usado Já, hein Rapaz Esse aí é maroto Oh, rapaz Gostei, gostei Acabou Acabou o jogo dele Acabou, mano Você fez isso aí Só pra mostrar Eu gostei 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 da sua jogada Você tá de parabéns Aí, ô Xinglinguiloso Como respeito Eu não vou destruir Seu monstrinho Porque ele foi Corajoso Botou a cara no campo Eu vou pular por cima E deixar ele viver Mas você não Você falece Então tá lá Não tem um moranguinho Um moranguinho Maceteiro aqui Não, rapaz A gente passa por cima Como um gato O tião berranteiro Tá lá Pegamos aqui Um Rzinho 18zinho Eu comecei a jogar Casseu que hoje Ontem à noite Ali e tal Eu tava fazendo Outras coisas Eu tava upando Upando o pessoal Eu posso falar Que eu tava upando Não, não posso falar Não, depois eu mostro Pra vocês Mas já adianto também Que talvez Não vai ficar completo O bagulho que eu tô fazendo Porque é outro NPC que eu tô farmando E não tá me dando A cartinha não, mano Já se vão aí 3 mil chaves Eu não tenho ainda O que eu quero É, meu garoto Você acha que a vida É só difícil pra tu, né Fala que aí Pra nós aqui Que grava sempre Tudo dar certo Não é assim Não, rapaz Aqui eu tive que virar Pra fazer esse mamutão Aqui Mas é um deck de besta Bem basicão, cara Se você tem um deck de besta Que é agressivo Que parte pra cima Você vai querer botar O tourinho aqui Pra dar um perfurante E o rebelião da besta aqui Que te salva muitas vezes Aí de resto Aqui a gente une O útil ao agradável O efeito dos caras Aí pra zona de magia Armadilha Ah, então Então eu posso usar Esse efeito ao meu favor Aqui com a tempestade Mesmo assim E tô aberto aí, mano Se tiverem sugestões Pra mandar Manda aí pra gente Que a gente é todo ouvido E não esquece daquele Daquele amigo seu aí Que falou que Que besta de que Estava inútil Não serve pra nada Só se tivesse o Jazz Só se tivesse 5 zonas de monstro E a magia aí Que ia ser bom Isso é verdade Mas não, não Mas é bom também, cara Dá pra jogar aqui Depois se divertir Que show de bola E se tiverem Recomendo aí usar Porque é bem baruto Bem baruto, mano Dá um mano a mano Ali com muita gente Então é isso aí, galera Esse é o deckão de hoje Agora eu vou passar a usar Outros decks ali na KC E provavelmente eu vou fazer Um vídeo, talvez, né Se eu me dedicar muito Ali na KC Conseguir tempo Eu vou fazer vídeo Mostrando os decks Que eu vou usar Se eu usar muitos Eu vou mostrar no mesmo vídeo Igual o vídeo que eu fiz Na primeira KC Vou deixar aí na descrição Lancei um deck de renunciado Lá depois todo mundo Também usou junto Tanto que foi nerfado Lá a habilidade do malandro E hoje em dia Ninguém usa mais Tô brincando Eu enfrentei ali Um renunciado ali Primeira partida de hoje Que eu joguei Foi contra o renunciado O cara tomou uma sarrafada Ali, claro, né Pra mim As bestinhas de cristal Mas mesmo assim é enjoado Então é isso aí, galera Se você gostou Deixar aquele like Se inscreve Tô indo nessa Valeu, tamo junto Até a próxima